No aniversário dos 40 anos Casa das Tintas, você pode ganhar um Fiat Mob 0km, duas motos CG Fan 125 e mensalmente concorre a uma TV, uma bike e um tablet. 40 anos Casa das Tintas, você faz parte dessa história. 40 anos Casa das Tintas 40 anos Casa das Tintas, você faz parte dessa história. Tchau, tchau. 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 Tchau.